Quem é que dividiu as águas E deixou o povo de Israel passar Depois no meio do deserto Pra matar a fome enviou maná Também escreveu na parede O que só profeta subinterpretar Mandou azeite pra viúva Que faltou vasilhas para colocar Depois que este Deus promete Não existe forças para o impedir Coloca o inimigo em teste Sem mover um dedo Muralhas faz cair Envia pragas no Egito Faz o rei perder Seu filho pra entender E quando ele ama o povo Ele faz de tudo para o defender Seu nome é forte e poderoso Grande Jeová E não existe quem impeça ele trabalhar Quando ele luta o inimigo tem que entender Que do seu braço é impossível de se defender Quando ele fecha não existe chave para abrir E quando ele quer entrar ninguém pode impedir Depois que ele assina embaixo tem que acontecer E é por isso que a vitória Irmão e pra você Ele é quem manda e não é mandado Ele é quem fala e não manda recado Ele ordena a bênção e você, irmão, está abençoado Depois que este Deus promete Não existe forças para o impedir Coloca o inimigo em teste Sem mover um dedo Muralhas faz cair Envia pragas no Egito Faz o rei perder Seu filho pra entender Que quando ele ama o povo Ele faz de tudo para o defender Seu nome é forte e poderoso Grande Jeová E não existe quem impeça ele trabalhar Quando ele luta o inimigo tem que entender Que do seu braço é impossível de se defender Quando ele fecha não existe chave para abrir E quando ele quer entrar ninguém pode impedir Depois que ele assina embaixo tem que acontecer E é por isso que a vitória E é por isso que a vitória não vem pra você Seu nome é forte e poderoso Grande Jeová E não existe quem impeça ele trabalhar Quando ele luta o inimigo tem que entender Que do seu braço é impossível de se defender Quando ele fecha não existe chave para abrir E quando ele quer entrar ninguém pode impedir Depois que ele assina embaixo tem que acontecer E é por isso que a vitória não vem pra você Ele é quem manda e não é mandado Ele é quem fala e não manda recado Ele ordena a bênção e você, irmão, está abençoado Ele ordena a bênção e você, irmão, está abençoado Ele ordena a bênção e você, irmão, está abençoado Ele ordena a bênção e você, irmão, está abençoado Obrigado.